Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira, não sei como você acordou, mas eu sei que o sol nasceu e alguns lugares chuveu, tudo isso foi para favorecer você. Independente dos problemas que você tenha essa manhã, dobra teu joelho, agradece a Deus por tudo que você tem vivido. Em tudo tem o propósito de Deus para você. Talvez você não entenda o hoje, mas amanhã com certeza ele vai te explicar o porquê de toda essa situação. Não perca a sua fé, adore ao Senhor, confia nele, entrega tudo nas mãos dele, chora para ele, conversa com ele, desabafa com ele e você vai ver que ele vai te surpreender porque o novo tempo de Deus está chegando para a tua vida e eu te abençoo em nome de Jesus. Um ótimo dia para você!